Governador Marcos Rocha e a primeira dama permanecem internados na UTI. De acordo com a Secretaria de Saúde, o quadro dos dois é estável. O governador Marcos Rocha e a esposa Luana Rocha estão recebendo oxigênio em máscara de DNI, entre duas a três vezes por dia. De acordo com o secretário de saúde, Fernando Máximo, o quadro de saúde dos dois é estável e ainda não há previsão para que eles deixem a UTI. O governador e a primeira dama foram internados no Hospital Prontocordes, em Porto Velho, na quinta-feira passada por complicações da Covid-19. Marcos Rocha continua com 40% do pulmão comprometido e Luana Rocha tem 30% de comprometimento pulmonar. Através das redes sociais, o governador disse que ele e a esposa estão se recuperando bem e agradeceu as orações e a torcida de todos. Já estamos indo para Nova Mamoré para inaugurar o centro cirúrgico do hospital de lá. O governador Marcos Rocha queria muito ir, mas infelizmente ainda não pode. Ele e a dona Luana estão muito bem, estáveis, melhorando a cada dia, os exames laboratoriais também melhorando. Eles estão respirando em ar ambiente, usam duas, três vezes por dia aquela máscara de DNI, que é um procedimento extremamente importante, que auxilia muito na recuperação, mas estão muito bem. Então, que Deus abençoe mais essa semana de cada um de nós. Bom, o que a gente pode pedir é a Deus que cuide do governador, da primeira dama. Eles ontem estavam, ela com 30% dos pulmões comprometidos, ele 40%, mas isso não é um percentual fora do aceitável. Eu fiquei com 55% dos pulmões comprometidos e em nenhum momento, por exemplo, eu já disse isso aqui, eu senti falta de ar. Mas, claro, o que precisa cuidados, precisa. O que precisa acompanhamento, precisa. O que precisa antibióticos fortes, precisa. Aquela máscara que vocês viram ontem aqui, e nas redes sociais o governador fica com uma máscara, que assusta um pouco, mas aquilo não é nada. Disse aí o secretário Fernando Marcos, são as máscaras de VNI, são muito mais máscaras para exercitar a respiração, para provocar o pulmão a funcionar. São exercícios que são feitos meia hora, uma hora pela manhã, o mesmo tempo à tarde, o mesmo tempo à noite, e esse período apenas. E é muito mais um exercício do que propriamente dito, ah, se não tiver a máscara vai parar de respirar. Não é nada disso. Essas máscaras, como eu disse, é muito mais uma fisioterapia para o pulmão, do que qualquer outra coisa. Logo, logo, certamente, pelo andamento da situação, pelas informações que se tem, até porque eles estão em boas mãos, com grandes profissionais, médicos e enfermeiros, e auxiliares e técnicos lá do pronto-cordes, eles certamente, logo, logo, estarão no retorno para casa, para continuar a recuperação.